Vamos aqui então ao poema Agúrias do João Cabral de Melo Neto, nosso poeta engenheiro que sempre prezou pela questão mais formal também, que alguns até achavam ele de parnasiano, aqui a gente tem essa questão de aparência de metrificação e tudo mais, essa questão da forma bem trabalhada, do trabalho do suor, mas também a gente tem que lembrar que João Cabral de Melo Neto é conteúdo e forma, forma e conteúdo, certo? Bom, o que ele diz aqui? Agúrias, nas praias do Nordeste tudo padece com a ponta de finíssimas agulhas, então aqui reparem que a cena é negativa, porque nas praias do Nordeste tudo padece, tudo sofre, com o que? Com a ponta de agulhas finas, e agora ele vai focalizar a luz do sol, aquele sol terrível, primeiro com a das agulhas da luz, a luz do sol, e é perigo para quem? Ácidas para os olhos e a carne nua, ou seja, agulhas ruins para os olhos e para a pele, e reparem, essas agulhas são fundidas nesse metal azulado e duro do céu dali, fundido em dura alumínio, junta alumínio e dura, em algo forte, então agulhas fortes, que machucam, que, enfim, fazem padecer, fazem sofrer, e ali demais, ó, fundido em dura alumínio e amoladas na pedra de um mar duro, de brilho peixe também duro, de zinco, então essas agulhas, esse sol que reflete no mar, nas praias, tem esse efeito também, até de refletir nos peixes, depois com a ponta das agulhas do ar, agora do vento, né, do ar, vaporizadas no alísio do mar cítrico, desinfetante, fumegando agulhas tais que lavam a areia do lixo e do vivo, então agulhas capazes até de lavar a areia do lixo, e até lavar o vivo, o morto e o vivo, padecendo com essas agulhas aí, tá? Bom, agora a gente tem uma parte 2, nós vamos ter uma mudança aqui, nós vamos sair de uma coisa muito dura, para uma coisa mais macia, reparem, entretanto, nas praias do nordeste, começa com o entretanto, porém, uma adversativa, né, porém, contudo, entretanto, nas praias do nordeste, nem tudo vem com agulhas em lâmina, nem tudo faz padecer, sofrer, assim, o vento alísio, que a lisa, ali visita, não leva debaixo da capa arma branca, ou seja, reparem que esse vento alísio, que está visitando as praias do nordeste, que é aquela massa de ar mais quente, esse vento alísio, ele vem desarmado, ele não traz agulhas, não traz nenhuma arma branca, o vento, que por outras, leva punhais feitos do metal ou do gelo, agulíssimos, no nordeste, sopra brisa, então, o vento do nordeste, aqui, mais calmo, sopra uma brisa de algodão, despontado, vento abaulado e macio, ou seja, aquele vento gostoso, calmo, macio, e se quer, em agosto, ao enflorestar-se, ao criar flores, né, arbustos, vento mata da mirueira a brisa arbusto, e aqui, cita um lugar do Recife, a mata da mirueira, né, e ali tem uma brisa arbusto, um vento mais brando, um vento mais fresco, que vem dos arbustos, certo? Porém, claro, que tem sim um vento mais forte, reparem, o vento mete metais dentro do soco, então, bate forte, mas sempre rombudo, causando, às vezes, rombos, né, então, a primeira estrofe aqui, reparem, está mais ligada à dureza, né, dessas agulhas, que fincam, que cravam, que são duras, dura alumínio, a segunda, ela é mais ligada à maciez, e cuidem esse entretanto, né, que mostra um outro lado aqui. Então, vamos lá, vamos lá.